Agora, família, o assunto vai ser mais delicado ainda. Porque, como eu falei, o time dos gringos, e é uma pena, está assim se desmoronando, tá ligado? Caramba, tipo, os caras, eles tinham um pote de ouro na mão deles, tá ligado? Que é a comunidade brasileira. A comunidade brasileira, ela é totalmente feliz e alegre. E baba gringo. Qualquer gringo que viesse aqui e se esforçasse o mínimo, teria um pote de ouro na mão, tá ligado? E é uma pena que eles estejam deixando isso escapar, pegando o pote e, ó, fazendo... Vocês sabem o quê, tá ligado? Mas vamos aqui a choquei do League of Legends, websexo, treta, Dantes e Yamato. Yamato disse que não quer jogar com o Tarzanete estando doente, se matou proposital e saiu do jogo. E isso desencadeou a raiva do Dante. Agora eu afirmo. Acabou o time nessa porra. E vamos lá. Pera, pera, tem muita coisa acontecendo, guys. Eu não vou conseguir traduzir literalmente tudo. Mas até aqui ele está dizendo que está todo mundo se esforçando, melhorando a atitude, etc. e o Yamato não. E, mano, ele fala muito rápido. Ver o vídeo da Reply tem... inteligência artificial? Tá, vamos ver. So... Go fuck yourself! Listen, listen, no, no, no! Shut the fuck up! Listen, I don't give up! Yo, yo! Yo, mano, listen! I'm gonna be honest! Wait, no, 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 no! Alright, so listen, listen, listen! No, listen, hold on! Okay, it's you, bro! So you're sober muted right now. No one can hear anything you say. You are the one person on this entire team that always has the worst attitude out of every single player. Tarzan, when we started, actually sat there and he was looking towards improving. He did! He improved his attitude and his gameplay. TF... Eu vou ter que colocar o vídeo em 0.75. Eu não consigo entender. Oh, listen, hold on! Okay, it's you, bro! So you're sober... Ai, fica péssimo no 0.75. Mano, ele tá num rage supremo xingando todo mundo. Todo mundo não, né? O Yamato. I'm muted right now. No one can hear anything you say. You are the one person on this entire team that always has the worst attitude out of every single player. Tarzan, when we started, actually... Tá falando que o Yamato é a pessoa do time com as piores atitudes. Sat there and he was looking towards improving. He did! He improved his attitude and his gameplay. Tarzan Edge tá melhorando a gameplay dele e as atitudes. DF Blade, stop flaming! Every single person... DF Blade, stop flaming! Mentira, ele flameou o Takeshi. Peguei no pulo. You're the only fucking one that refuses, for some reason, to change in any way whatsoever. Você é a única pessoa que se recusa a mudar de alguma forma. You cry, you whine, and it's unbearable! Você chora? Você o que mais dali? And it's unbearable! Unbearable é... O que é unbearable? Ai, não tá vindo. Unbearable é insuportável. O que é isso, mano? É o Eminem? Eu não tô entendendo nada. Eu não vou falar com você, Renan. Não, não, não. Você vai falar. Você vai falar, porque se você não derrubar, eles vão achar um sub... Ok, ok, vai me substituir. Eu não vou jogar. Eu vou jogar! Eu vou jogar! A atitude não mudar. Como pode a sua atitude, depois de semanas, não mudar? Como pode você sentar e dizer, Ele tá falando em 5X real life. Nem o Netuno entenderia isso daqui, filho. Que loucura é essa, meu senhor? Mano, mas tipo assim, sabe o que eu não entendo? Isso é coisa de americano em específico? Não sei se eles são americanos, franceses, norte-americanos, canadenses, não sei. Mas como que dois homens estão brigando, gritando, falando alto e não estão partindo para a porrada? Eu gosto das coisas abrasileiradas, porque se dois brasileiros estão brigando, discutindo, eles vão se bater. É um fato. Não existe isso de duas pessoas estarem brigando e etc. E um estar de costas para o outro, por exemplo. Tá ligado? Porque a outra pessoa vai ali, vai dar só um dale, bota fé. É homens, né? Homens. Diz que a atitude dele foi nojenta, disgusting. Eu não consigo entender, tá muito rápido. tu? Não, não, eu não triti, foi a primeira razão que eu pedi a voz. Você achou que você não jogou de novo, e então você começou... Porque eu jogei Draven, claro que eu tenho que jogar de novo. Sim, mas você percebe, mesmo que você joga Draven, você pode também não gritar. Você também não gritar. O que? Você pode não gritar. Mano, não tem como. Tá em 2x? Não, guys, não tá. 1x. Ok, então você percebe, mesmo que você joga Draven, Ah, eu botar... Tá. Ai, fica muito ruim, guys. Assim está perfeito. Você pega a Recarim, da full, full, full clear. Morre... Clear 4 times in a row. Depois do seu clear, 4 vezes consecutivas. Me being forced to play, while me free. No, you... Eu estou sendo forçado a jogar um V3. Listen, now, let me speak. What? Go. I like... See me, like... Yeah, see me, because of goodness, how to talk. And you're sitting here saying, oh, do I just want to win? And you act disgusting. Verbally, you are being dis... You're sitting here saying, oh, do I just want to win? And you act disgusting. Verbally, you are being disgusted. Every single game and every single teammate feels it. How many times has everyone talked about how the way you speak is just unbelievably disgusting and you refuse to change? É inacreditavelmente nojento. Because in your mind, it's not that deep, bro. Well... Porque na sua cabeça não é tão profundo. Mas... Bro, at the end of the day, when we're playing as a team, it is... No final do dia, quando a gente joga como um time... a fucking deep. So you have to understand that if your attitude is not going to change, then our ADC is going to change. Yeah, change him. Goodbye. Later. Você precisa entender não sei o que, não sei o que. Mudar a AD Carry. Então muda. Tchau, tchau. Goodbye. Guys, eu não consigo entender quando está muito rápido assim. Mano. E isso é quando eles estavam dentro do jogo, tá? Ele está 4 barra 4 estompando a Kai'Sa. Detention 5 barra 3. Vlad top. Recarim 1 barra 5 que é o Dantes. Pyke 1 barra 5. Apenas tem remake no jogo, o Tazaned não consegue jogar. Então Panakarta não, não é vencendo. Pause o jogo. Não, não estamos pausando, estamos jogando isso. Não estamos pausando, eu só vou comer. Como vocês não estão morrendo agora? Isso é louco. Você não comeu nada? O Dantes não quer que pause e ele está insistindo. não é vencido. Não é vencido. O que é o jogo que estão jogando? Não, não, não. Eu vou ser honesto. Mano, cara, guys, é bizarro, é bizarro, como que ele não tem vergonha disso, mano, como que ele não tem vergonha disso, sério, como que ele faz live disso, isso não é um personagem, isso aí, como que ele não se envergonha, como que ele, tipo, caralho, eu sou um bosta, tá ligado, caralho, eu tô sendo ridículo, eu sou maluco, como que ele não percebe, mano, como que ele viveu até a idade atual dele agora, pra literalmente fazer live, tendo atitudes como essa, porque isso não faz sentido, o cara, ele tá se matando propositalmente numa live, enquanto paz, man, Guys, esse cara está com os quatro amigos dele numa viagem para o Brasil, que ele só deveria transar, usar droga e viver a vida, é literalmente, comer uma buceta, chupar um peitinho e se empanturrar de droga, e bater um cebolão ali enquanto a comunidade brasileira ama ele, sério, literalmente, mas, se ele chegasse no cebolão fedendo a xereca e cu, tá ligado, e maluco na cachaça e entre outras coisas, todo mundo ia amar mais ainda ele, como que esse cara tá achando legal, legal, que tá na live, num jogo com quatro amigos, de quatro, de quatro amigos, quatro amigos, os quatro são amigos dele, me explica, imagina você fazer uma viagem internacional com amigos seus, pra jogar LOL, como que as coisas saem assim pela culatra? Isso não é atuação, o triste é que isso não é atuação, sério, eles estão pegando a oportunidade de ouro deles, que a comunidade brasileira deu, e enfiando no cu. Eu acho bizarro, eu acho bizarro, eu acho bizarro, eu de verdade, de verdade, acho bizarro, se ele estivesse numa solo kiwi, ia ser abominável ainda, se ele estivesse num treino com quatro amigos dele, numa outra região, só pra divertir e jogar bem e pensar algumas vezes em desempenho, pior ainda, pior ainda, meu Deus, cara, sério, mano, eu, 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 eu fico pensando no lado dos amigos dele, tá ligado? O que que, o que que você fala? Eu acho que você fica refém disso, você fica refém. Cara, e, guys, eu posso ter ido um pouquinho além aqui, nessa discussão, é porque eu tenho nojo disso, eu odeio pessoas que se matam propositalmente de solo kiwi pra chamar atenção, é, é, são pessoas desesperadas por atenção, attention whore, tá ligado? Eu, 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 de verdade, eu abomino isso, eu abomino. Agora, fazer isso numa live, quando tá todo mundo querendo ver você, gostar de você, enquanto tem uma região inteira, você tá na casa de, numa outra região, tá ligado? Minerva, contexto, o Tarzanegi tava com intoxicação alimentar, quase vomitando, aí o Yamato falou pra pausar, para o Tarzanegi pegar remédio e chá, sei lá, e dar remake, porque ninguém estava jogando com ele, mas aí o Dante disse pra não pausar e remake, aí o Yamato começou a se matar mid e deu isso. O que 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 ele fala? Sou lucky, sorry. O que que ele foi, ele foi muito, sorry. Estou muito lúhido, sorry. É um, isso é um, lúhido, sorry. O que que ele foi, eu, eu estou brincando, falando com頒io, não, 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 eu vou dizer, eu não vou dizer, eu vou dizer, no, não, 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 eu vou dizer, eu vou dizer, no TfBlade, eu estou aqui no zumindest, eu estou relруçando em uma live jogada, no TfBlade, eu estou tecido agora, eu estou useu no TfBlade, eu estou tinhando agora, não, 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 não! E ele se mutou. Guys, vocês conseguem me marcar na print que o time dele venceu 4 vs 5? Eu quero mostrar aqui na tela. Eu quero muito ver. O time dele, pasmem, acho que o Gild postou a print, peraí. E o Gild trouxe uma reflexão muito boa aqui. Aqui. O Gild postou. Tiltou, quitou, quitou do jogo e eles ganharam sem a toxicidade dele. Levem isso para solo kill e de vocês. Não adianta ser tóxico, você só afunda o time sozinho. E tá aí, ó. E tá aí. Tá vendo? O time dele venceu sem a toxicidade dele. Cara, isso foi o Detention. Olha o Detention. 12-6. O Dantes, 3-9. O TF Blade, 5-6. O Pyke, 2-11. Caralho, o cara ainda tava de Ignite, de Zoe, contra Lissandra e não morreu 30 mil vezes. Pelo contrário, matou 12 vezes. Peraí. O chat está comentando para eu ver um vídeo do Yamato no Twitter do WebSexo que o Yamato chora na solo kill e não é possível isso. Calma, mas antes disso, tem outro vídeo para vermos aqui. Esse daqui, ó. Ah! É isso, amigos. Dantes chamou o Bueiro e o Yamato. Não tenho certeza quem vai para o Cebolão, mas não. Mano, o foda é que o Bueiro, ele fala inglês. Eu, inclusive, eu encontrei o Bueiro nesse CBLOL. Muito gente fina, mano. Ah, yo! Ai, meu Deus. We're screaming the rest of the day. You have two options. Olha, legendado aqui, hein? Yo! We're screaming the rest of the day. You have two options. Ele tá falando isso para o Yamato. Peraí, por que vocês estão dando opções ainda para eles? Ele tem duas opções, sair da casa ou sair do país. Foda-se. Essas são as opções que esse arrombado tem right now. That is the two options I give to you, motherfucker. Options? Porque é amigo? Mano, porra! Tá, o cara é amigo meu, eu considero ele, mas ele tá cagando na minha cabeça? Ele tá cagando na minha cabeça? Vou continuar sendo puta dele? Porra! Que loucura é essa, cara? Leave the house or the country. Choose now. Dodge and play or we find a sub. I'm not joking, by the way. Yeah, I don't know. I don't care, bro. Perfect. We are finding a sub. If you... Entender esse inglês é uma delícia, mano, porque ele não falando em 10x e com esse inglês lentinho, eu me sinto numa rocha aqui, mano. We are finding a sub. If you refuse... Como é? You are being insane and cringe, ele falou. You are being insane, cringe and emotional. You don't see. Cara, mano... Eu acho que eu jamais poderia ser psicólogo, porque numa dessas, da pessoa sendo maluca, eu ia dar uma pranchada na cara da pessoa. Ou ia pegar aquela... Aquela... Como é o nome? Aquela paleta? Não. Aquela... Não é prancha. Como é o nome que psicólogo usa e fica anotando? Esqueci o nome. Prancheta. Eu pegaria aquela prancheta e... Buf! Na cara da pessoa. Cara, como que ele tá dizendo que tem outra pessoa sendo cringe e emotional quando literalmente há cinco minutos atrás esse arrombado que todo jogo antes disso ele se matou propositalmente? Como? Sério? Como? Eu sou delusional assim, guys, na minha vida normal? Eu não sou, né? Maluco assim. Acho que eu nunca fiz esse papel em toda a minha vida. Eu tenho o Simon Call. Eu tenho o Simon Call. Não, eu não sou assim nem fodendo. Nem fodendo. Change your attitude. Good luck in games, bro. I don't care about logic. ele disse logically and o que que and we are just is putting yourself and I don't know what else to tell you. There just seems to be mentality changes. And I don't know what else to tell you. There just seems to be mentality changes. I've been open to changing up myself gameplay. I've been open to changing up myself jungler. I've been open to... Exato! Esse deveria ser o conteúdo deles, tá ligado? Cinco streamers que não sabem como jogam competitivo E estão desbravando o mundo e foram até o Brasil pra aprender LOL Olha que conteúdo foda Mas eles preferem enfiar no cu Tá ligado? Eles preferem enfiar no cu Eu estou abrindo para picos como Karthus Eu estou testando shit com, tipo, Sichuanian scrims Eu estou fazendo, tipo, muitas coisas que eu posso fazer 100%, certo? Estou perfeito? Não Estou o jungler perfeito? Não Estou vendo o default folk here? Sim Exato, exato E essa é a mágica desse conteúdo, tá ligado? É você, por exemplo, ver o Dante Numa faceta totalmente diferente dele Sem um recarim, picando o Sejuani E aprendendo, tá ligado? Esse era o conteúdo Tipo, por que ficar frustrado com a própria performance E literalmente É cagar na parada toda, tá ligado? Sério Sinto que a nossa equipe Nossos companheiros de equipe São nossos inimigos Forte isso daqui, viu? Forte Nossos equipes são nossos inimigos, sabe? Tipo, isso não é o que um ambiente profissional É deveria sentir ou ser assim, nunca Mano, a tradução está errada, sim Mas eu consegui entender Eu acho que o que ele quis dizer ali É que ele sente que Os próprios companheiros de time dele São os inimigos dele, tá ligado? E não deveria ser dessa forma Não foi isso? Não? O que foi, então? Pelo que eu vi, foi isso Pelo que eu vi, eu vi Peraí, tem um vídeo no WebSexo Que aparentemente o Yamato chora na Solo Kiwi Eu não consigo acreditar nisso É impossível Peraí Não Ele chorou na Solo Kiwi? Não Mas esse vídeo aqui, ele foi antigo, né? Esse vídeo aqui, ele foi antigo Ah, é o vídeo de cima Que também é Yamato tá perto de soltar o seu clássico choro Sim, lágrimas Por causa da Solo Kiwi brasileira Isso daqui é vídeo recente Vamos ver Tem que botar o vídeo baixo Porque... Eita, rapaz Receba GG, mano It's so disgusting My name GG, mano Guys, me prometam nunca me deixar ser assim Vai que em algum momento eu mudo muito a minha personalidade Eu, sei lá Uso alguma coisa muito pesada e fico assim, tá ligado? Não me deixem nunca ser assim, guys Me cancelem, tá ligado? Prometam, guys Prometam no chat Expande o prometo Meu Deus Guys Bom, ele claramente tem problemas psicológicos, né? Eu tô até com dó dele agora Puta que pariu Nossa senhora Eu, 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 eu sou maluco de... Estar com dó dele? Acho que sou, né? Mas é claramente uma pessoa desorientada, tá ligado? Claramente uma pessoa desorientada Com a vida, tá ligado? Como ser humano Ele é ator Mano, se esse cara for ator, ele é muito bom Ele pode ir pra Globo já Pra Globo norte-americana, tá ligado? Puta que pariu Aí eu bato palma Tá ligado? Eu bato palma Mas eu não acredito que ele seja ator não, viu, pai? Nossa senhora Misericórdia, guys